E aí, TH Shake, manda pra elas Tudo que o moleque lança, vira sucesso na cidade Eu era feio e ninguém me queria Não me dava se eu desse, Melissa, eu sou da boca agora Comprei uma moto, pego as novinhas todas As novinhas, as novinhas, minha menina adora As novinhas, as novinhas, minha menina adora Empiroca, empiroca, e hoje eu quero é tu Hoje eu vou sentar com força, hoje eu vou sentar com força Machucando esse piru Toda boca agora, comprei uma moto, pego as novinhas todas As novinhas, as novinhas, minha menina adora As novinhas, as novinhas, minha menina adora Empirana, dance Empirana, dance Empirana, dance Eu era feio e ninguém me queria Não me dava se eu desse, Melissa Eu sou da boca agora Comprei uma moto, pego as novinhas todas As novinhas, as novinhas, minha bim me adora As novinhas, as novinhas, minha bim me adora Em piroca, em piroca E hoje eu quero é tu Pois eu vou sentar com força Pois eu vou sentar com força Pois eu vou sentar com força Machucando esse peru Tô da boca agora Comprei uma moto, pego as novinhas todas As novinhas, as novinhas, minha bim me adora As novinhas, as novinhas, minha bim me adora Em piroca, em piroca, em piroca Em piroca, em piroca, em piroca